Este viver só por viver é por você Este não sei o que fazer é por você Este voar sem asas ter é por você É por você, só por você Este parar para pensar é por você Este fingir nada a querer é por você Este desejo de sofrer é por você É por você, só por você Só por você a minha vida tem sentido Você é o grito que responde ao meu porquê Porque a árvore do amor fez o seu ninho Neste meu peito que só trate por você Este meu lado aqui tá tentando legal, só que tem que andar mais alto ao meu porquê Não deixe nada aqui comigo agora É por você, só por você Vamos lá comigo Este ouvir sem responder é por você Vamos lá comigo Este arrepio de lhe sentir é por você Este chegar sem avisar é por você É por você, só por você Este temor de se achegar é por você Esta coragem de se achegar é por você Esta coragem de se dar é por você Só por você Só por você Quero rir Só por você Quero rir Neste meu peito que só trate por você Neste meu peito que só trate por você Obrigado!